O meu cocô está sempre a cair. Não há sinal, Catarina. Não há sinal. Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos um vídeo diferente, em que tenho certeza que me vou envergonhar bastante, por isso nem maquilhagem trouxe. Nem, 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 não valeu a pena. Porquê? Trago-vos um vídeo onde a minha irmã escolheu 10 fotos, aliás eu pedi para escolher 10 e ela escolheu 11, portanto isso já aponta que venha aí a geneira porque ela disse que não conseguiu reduzir mais e são 10 fotos aparentemente embaraçosas sobre mim e eu não vi as fotos ela colocou numa pasta, colocou no meu disco externo escolheu, colocou numa pasta e a pasta está aqui ao meu lado eu não as vi ainda, vou vê-las ao mesmo tempo que vocês, portanto se quiserem ver toda a minha pessoa em momentos embaraçosos basta continuar a assistir. Ora bem vamos então começar ok, eu vou abrir a primeira foto a minha irmã já está a rir atrás da câmera não sei se isto vai correr bem para visar mas ok eu tenho que importar vamos abrir a primeira foto antes de mais eu tenho que explicar o contexto antes de mais eu tenho que explicar o contexto o contexto ok isto foi num agosto ok, como vocês sabem num agosto o que é que acontece? há imenso carvão pronto, e nós no fim de um agosto já estava mesmo noite já era de noite nós pintamos a cara todos uns aos outros e eu fiquei neste estado e então eu e a minha irmã decidimos fazer de zombis de carvão e andamos por lá tipo e esta foi a foto do modo zombi de carvão começámos bem vamos passar para a segunda foto oh, sou eu trajada que linda e mais magra bastante mais magra ok esta foto foi tirada no meu ano de mestrado esta foto foi portanto no segundo ano de mestrado como vocês podem ver este é o traje da Universidade de Min para quem não conhece nós temos uma coisa que não é um chapéu ok chama-se tricórnio porque tem três bicos ok portanto fico já esclarecido nós temos um tricórnio um casaco e uma saia normal e uma capa eu estava muito mais magra acho que vocês conseguem notar eu não sei quanto é que pesava não faço a menor ideia mas embora eu aqui estivesse a sorrir eu não era assim tão contente quanto parecia ok isto é tudo um bocado ilusão mas pronto eu gosto bastante desta foto por acaso porque foi uma das últimas fotos que eu tirei trajada porque depois acabei o ano obviamente que sendo a minha irmã a minha irmã tinha que colocar aqui uma foto dela não é? claro pronto então esta foto foi tirada o ano passado não há dois anos há dois anos porque eu tinha o cabelo rapado se vocês conseguem ver conseguem tinha o cabelo rapado a Daniela não tinha aparelho portanto já foi há dois anos ela e eu tínhamos ido cantar a um casamento na Penha em Guimarães e então foi quando tiramos esta foto ok esta foto eu gosto muito desta foto ok pronto então é assim no último verão quando nós fomos de férias eu e o Filipe nós combinámos usar matching t-shirts e então como vocês podem ver a minha dizia amor é ressonar baixinho e a dele dizia amor é poder dar puns na cama agora eu não vos vou dizer quem é que faz o que claramente não é? mas pronto é isso nós fomos com estas t-shirts para Lisboa em pleno agosto e vocês não têm a noção das gargalhadas que soltamos e que proporcionámos às outras pessoas por causa por causa destas t-shirts foi mesmo engraçado a série de pessoas comentavam e riam sobre uma menina da Multióticas que não nos conseguiu dar o flyer ela riu-se tanto que disse ok outra vez por favor olá bom dia foi mesmo teve mesmo piada e eu adoro esta t-shirt acho que acho que realmente nos identifica bastante enquanto sendo pessoas num casal muito total eu gosto desta foto ok não sei porque é que a Daniela a pôs aqui porque é engraçada ok a Daniela disse que é engraçada mas eu não acho eu acho que ela está fixe gosto do meu batom não gosto muito das minhas eu digo gosto das minhas francesas mas pensei duas vezes as minhas francesas estavam um bocado finas na altura mas fora isso até não está mal não tinha nada dos olhos não tinha nada dos olhos a cor do cabelo era castanho normal o batom era rosa esta até não desgosto ok esta até pode passar esta passa mas já foi há um tempo também já foi para lá há 3 anos esta já foi há 3 anos até estás a brincar comigo não estás isto não se considera uma foto antes de mais eu nem esqueci onde esta foto foi tirada eu acho que foi nos anos da vitória ok pronto claramente eu não sei o que é que estava a fazer a rir-me não é vocês podem ver todos os meus poros dilatados e pronto e claramente a minha cara de parva obrigada a Dariela por ter escrito esta eu não sei o que é que Tenho mesmo que falar sobre esta Ok Esta sou eu no meu ano de caloeira Ok, isto foi em 2008 Portanto, há 10 anos atrás Esta foto eu tenho 10 anos, meu Esta foto eu tenho 10 anos Exato, esta foto eu tenho 10 anos Isto foi no meu ano de caloeira E eu não tenho muito mais a dizer Sobre isso, a não ser que pronto Tinha as unhas pintadas de vermelho E tenho o microfone na mão Porque provavelmente ele está a fazer karaoke Porque, claro Bem, só eu Não sei em que bar foi isto Não sei em que bar foi isto Mas para haver karaoke, devia ser no cu Que era o café universitário Ok, calma gente Provavelmente era No cu, já não existe o cu Já valeu Já valeu Mas era no cu, o café universitário Ai, ok Esta foto foi tirada na Braga Romana Ok, e foi no meu primeiro ano de mestrado Acho eu Em que eu fui fazer investigação para a Braga Romana Porquê? Porque inicialmente o meu projeto de tese Era sobre a animação de rua na Braga Romana Que é um evento aqui em Braga Que dura aproximadamente uma semana No final de Maio E então nós estávamos vestidos a Romanos E eu tinha que fazer algumas perguntas Algumas associações E ver como é que funcionava o ambiente lá Como é que funcionava a parte da organização E então estava vestida Trajada a Romana E pronto E foi tirada nessa altura Portanto, também já tenho uns belos anos Porque eu já acabei mostrado em 2012 Acho eu Portanto, isto foi tirada em 2011 Ai A Daniela Tinha que ser Esta foto é horrível Sério, esta foto é horrível E eu quando a tirei pensei Uau, que foto bonita Sério, mas isto Não, mas deixe-vos-me explicar Porque isto é uma questão mesmo séria Ok, porquê que esta foto é horrível? Porque eu estava completamente infeliz Mas nota-se Tipo, nota-se Olhem bem para a minha cara Tipo, isto mais uma vez Foi no primeiro ano de me estar Eu estava mesmo infeliz Reparem na minha cara Eu nem conseguia sorrir direito Depois tinha apanhado chuva Que é ótimo para o cabelo Não é? Perfeito Depois tinha o cabelo pintado de preto Mas na raiz já estava a sair Portanto, na raiz já estava a castanho E depois Eu queria a todo custo Parecer mais magra Portanto, todas as hipóteses De tirar uma boa foto Para mim Resumiam-se a isto A eu Usar um casaco por cima E eu usar algo a marcar a cintura Ou cruzar as mãos Os braços Pá, claramente não estava feliz Não é? Claramente não estava feliz E estava bastante mais magra Portanto, esta ideia que Às vezes as pessoas pensam De que, ah, quando ficas mais magra Podes fazer aquilo que quiseres E és feliz Isto é prova viva que não Ok? Outra Ok Esta é a mesma coisa Ok? Claramente eu estava bastante mais magra Eu não consigo precisar Em que altura foi isto Portanto, 2012 ou 2013 Como vocês podem ver Vou voltar a dizer a mesma coisa Que disse na foto anterior Embora eu tenha saudades De usar saia E não me sentir tão desconfortável Como me sinto agora Claramente Vocês podem ver pela minha cara Que eu não era muito feliz Aliás Eu lembro-me perfeitamente Naquele jantar Toda a gente me dizia Ai, estás tão bonita E não sei o que, não sei o que mais E eu não me senti De todo assim Aliás, naquele jantar Comi sopa Só Que eu lembro-me perfeitamente E era um jantar Tipo, havia outro tipo de pratos Mas eu optei por comer sopa Porque estava a fazer dieta Na altura Portanto Claramente Esta é a última foto São provas do que eu disse Última foto Eu não sei como descrever isto Ok? A última foto Primeiro está desfocada Depois Eu claramente não sabia editar Porque o meu nariz Parece que não tem nariz Parece que está apagado Aquela cruz ali ao peito Eu não consigo bem Bem decifrar o que é aquilo Não é? Aquilo era um colar da Primark É o que eu sei Porquê que está ali? Era estilo Não sei Era estilo Vamos dizer que é estilo Pode ser Isto também foi Mais ou menos na mesma altura Foi mais ou menos pela mesma altura Eu tinha o cabelo muito estranho Também Ainda tenho este casaco E adoro este casaco É da H&M E gosto muito, muito dele mesmo Ainda tenho este casaco É verdade À luz da foto está Qualquer coisa de espetacular Realmente Até porque eu estou desfocada Não é? Se calhar é porque a foto está Por isso que a foto está bonita Não é? Mas pronto Claramente Eu não tinha muito jeito Para a coisa Pronto E são estas as 11 fotos Vamos relembrar a que eu achei Mais marcante Que foi logo a primeira Que é a Catarina Versão Zombie carbonizada Parece-me bem Pronto Digam-me aqui por baixo Eu vou deixar os números Das fotos Digam-me aqui em baixo Quais foram as vossas fotos preferidas Qual é a pior de todas Vá Digam-me a vossa opinião Aqui em baixo Ok? E pronto Chegamos ao fim de mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado E vemo-nos no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau